Em Marcos capítulo 8, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versos 1 a 21, Marcos 8, de 1 a 21. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam, Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou, Quantos pães tendes? Responderam eles, Sete. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando sete pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns feixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram sete cestos, Eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado, juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse, Por que pede a esta geração um sinal? Em verdade, vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar, e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, Por que discorris sobre o não ter de pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quanto partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete. Ao que lhes disse Jesus, Não compreendeis ainda? Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema, Atitudes de Jesus diante de circunstâncias desfavoráveis. E vocês vão perceber, meus irmãos, Que o Senhor Jesus Cristo está concluindo o seu ministério na Galileia, E está fazendo uma caminhada pela região da Pereia, E ele então vai retornar para ir para Jerusalém, Onde haverá de ser preso, sentenciado, crucificado e morto. Nesse momento, a hostilidade a Jesus, a perseguição a Jesus, Está recrudescendo, está crescendo. Ele está sendo rejeitado pelo seu povo, Perseguido, acuado. Mas ao mesmo tempo que Jesus está sendo rejeitado pelos seus, Ele está sendo procurado pelos gentios. Para onde Ele vai? Para a região de Decápolis, Uma região eivada de gentios, As multidões, Avidamente, Correm atrás de Jesus. Ao ponto, De durante três dias, Estarem em jejum, Longe de casa, Numa região deserta, Não tendo nenhuma disposição de voltarem para casa, Tamanha é a disposição deles, De ouvirem os ensinos de Jesus. E agora, Você vai encontrar o Senhor Jesus, Revelando a esses gentios, A sua compaixão. Você nota que na primeira multiplicação dos pães, Aconteceu basicamente, A beira mar. A população atendida daqueles cinco mil homens, Era uma população judia. Era o povo da aliança. Era o povo da promessa. Era o povo que conhecia a lei de Deus. Era o povo que estava afeito às promessas de Deus. Mas agora, Esta população, Que está faminta, Há três dias em jejum, Ouvindo Jesus, É formada de uma vasta maioria de gentios, De pagãos, De gente que, Não tem a palavra, Não tem as promessas, Não tem o contato com a fé cristã, Ou com a fé judaica, E agora, O Senhor Jesus Cristo, Está demonstrando a sua compaixão, A esses que são pagãos, E gentios. O fato de Marcos, Ter o cuidado de registrar, Dois milagres, Muito semelhantes, Duas multiplicações, Ou duas multiplicações, Dos pães e dos peixes, Revela para nós, Que, Este segundo fato, Tem que ter alguma, Uma lição nova, Tem que ter algum fato inédito, Tem que ter algum fato, Que venha acrescentar, E venha contribuir, Para a nossa compreensão maior, Da graça de Deus. Certamente, É por esta razão, Que este texto, Está registrado, Neste evangelho de Marcos, De uma maneira tão significativa. E eu quero então, Chamar a sua atenção, Para o texto lido, E tirar, Quatro lições fundamentais. A primeira delas, É sobre a compaixão de Jesus. Os versos 1 a 4. Esta compaixão, É manifestada, Em primeiro lugar, Aos gentios. Jesus está, Entre um povo, Que não o conhecia. Jesus está, Entre um povo, Que não tinha lei. Jesus está, Entre um povo, Que não tinha as promessas. Jesus está, Entre um povo, Que era estranho, A aliança. E exatamente, Este povo, Que busca Jesus. Que quer ouvir Jesus. Que está, Interessado em escutar, As palavras de Jesus. Quando o povo da aliança, Quando o povo da promessa, Quando os mestres de Israel, Estão perseguindo, De uma maneira, Sutil, E muitas vezes, Hostil também, Ao Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, Este milagre, Este milagre, Está apontando para nós, Um fato. É que o reino de Deus, Está se abrindo, Para todos os povos, Para todas as nações, Para todas as etnias, Para todos aqueles, Que estavam distantes, Mostrando que o reino de Deus, Não é judaico. O reino de Deus, Não é um gueto, Étnico. O reino de Deus, Alarga suas fronteiras. O reino de Deus, Alcança todos os povos, Todas as raças, Todas as tribos, Todos aqueles, Que contemplam, O amor de Deus, Estão agora aqui, Embutidos e incluídos, Nesta promessa. John Charles Ryle, Diz que, O Senhor já está, Demonstrando compaixão, Para aqueles, Que não são o povo de Deus, Para aqueles que não têm a fé, Para aqueles que não têm a graça, Para aqueles que estavam longe, Das misericórdias, Ou, Do alcance, Da promessa de Deus. Isso revela para nós, A universalidade, Do evangelho. Esta palavra, Que está aí, No versículo 2, Tem compaixão, Desta gente, Porque há três dias, Permanecem, Esta palavra, Permanece aí, Não é apenas, Permanecer, De uma maneira estática, Durante três dias, Sem comer, Sem beber, Porque a região, Era desértica, Mas essa palavra, Permanecer, Traz uma ideia, De permanecer, Na expectativa, De Deus agir, Esta palavra, Significa, Esperar em Deus, Com fé, Apesar das provações, E sofrimentos, Segunda coisa, Que eu chamo a sua atenção, É que, A compaixão de Jesus, Atrai os gentios, Versículo 3, Se eu os despedir, Para suas casas, Em jejum, Desfalecerão, Pelo caminho, E alguns deles, Vieram de longe, Preste atenção nisso, O que é, Você ir numa, Ouvir uma palestra, Ouvir um discurso, Ouvir um sermão, Porque até aqui, Jesus não tinha feito, Milagre nenhum, Passa um dia, Passa a noite, Vem o segundo dia, Vem a segunda noite, Vem o terceiro dia, E aquele povo, Não arreda o pé, Você já parou, Para pensar nisso? Nós, Às vezes, Somos impacientes, Quando passa do horário, Cinco minutos, Dez minutos, Nós já ficamos inquietos, Já ficamos perturbados, Já perdemos a calma, O relógio nos escraviza, Nos domina, Pense você, Que tinha quatro mil homens, Devia ter muitas mulheres, Deviam ter muitas crianças, Imagine você, O que é uma multidão, Numa região deserta, Sem conforto, Sem segurança, Exposto ao perigo, Do calor do dia, Do frio da noite, E eles, Eles são atraídos, De maneira, Irresistível, Pela compaixão, Do Senhor, Jesus Cristo, Não tem tempo, Não tem cansaço, Não tem fome, Nem mesmo, Seus afazeres, Pode tirar, Aquela multidão, Daquele local, Porque estão encantados, Porque estão atraídos, Pela pessoa, Pelos ensinos, Pela doçura, E pela compaixão, Do Senhor Jesus Cristo, Terceira coisa, A compaixão de Jesus, É contraposta, A insensibilidade, Dos discípulos, Notem vocês, Que na primeira multiplicação, A iniciativa, Foi dos discípulos, Foram os discípulos, Que tinham saído de férias, E talvez até, Por interesse próprio, Chegaram para Jesus, E disseram, Despede essa multidão, Manda esse povo embora, Está ficando tarde, Se ficar de noite, E eles não vão ter onde, Comprar comida, Mas na primeira multiplicação, Preste atenção, Que o problema, Era menor, Porque, Na primeira multiplicação, Existia, Ao redor, Do mar da Galileia, Onde o fato ocorreu, Cidades, Vilas, Onde eles poderiam, Comprar, Pão, O problema, Na primeira multiplicação, É que não tinha dinheiro, Foi esta questão, Levantada por Felipe, Um problema pragmático, Onde compraremos pães, Aí Felipe diz, Não senhor, O problema não é onde, O problema é que, Nós não temos dinheiro, E precisaríamos de, Pelo menos, 200 denários, Para dar um pedaço de pão, Para cada pessoa aqui, Agora o problema é outro, Agora os discípulos, Não tomam nenhuma iniciativa, Eles ficam calados, Depois de três dias, É Jesus, Quem toma a iniciativa, Para dizer, Tenho compaixão desta gente, Porque há três dias, Eles estão aqui, E se eu os despedir, Em jejum, Eles desfalecerão, Pelo caminho, E muitos deles, Vieram de longe, O problema, É que agora, Uma região, É desértica, Não tem, Nem dinheiro, E nem onde comprar, Agora não tem, A mínima possibilidade, De existir, Uma solução humana, Ou Jesus faz um milagre, Ou então, Não tem outro jeito, E notem vocês, Que a pergunta dos discípulos, É novamente, Uma pergunta que destaca, A dificuldade, Quando Jesus pergunta, Eles respondem, Donde poderia, Alguém, Fartá-los de pão, Neste deserto, Donde? Agora não é quanto, É donde? Senhor, Agora nós estamos num beco sem saída, Nós estamos numa enrascada, Porque o lugar é deserto, Porque, Aqui não tem padaria, E nós nem dinheiro temos, E a multidão é grande, Então não tem jeito, É um problema insolúvel, Na verdade, Está acontecendo, É que os discípulos, Estão mais uma vez, Olhando, Para a dificuldade, E não, Para o poder, De Cristo, Não é assim que acontece, Com você e comigo hoje, Você passa por um problema, E você olha para um lado, E você olha para o outro, E diz, O lugar é deserto, Nós não temos recursos, Nós não temos saída, Nós não temos solução, Nós não temos provisão, Quando Jesus perguntou para ele, Quantos pães tendes? Vocês acham que Jesus não sabia? Será que Jesus precisava, Daquela informação? É claro que ele sabia, Por que perguntou então? Exatamente, Para ressaltar na mente deles, A absoluta insuficiência, Dos recursos humanos, Para atender, As necessidades, Da multidão faminta, Olha agora, Do ponto de vista espiritual, Nós não temos recursos, Em nós mesmos, Nós não temos, Suficiência em nós mesmos, Nós não temos, Provisão, De nós mesmos, Para atender, A grande demanda, Da multidão, Faminta, E carente, Da graça de Deus, Se você perceber, Está acontecendo aqui, É que, A memória dos discípulos, É curta, E o coração é duro, Porque nem evocar, O primeiro milagre, Da multiplicação, Eles evocam, Eles poderiam ter, Uma luzinha acesa, E não, Olha, Jesus multiplicou, Pão e peixe, Lá daquela ocasião, De repente, Jesus faz outra vez, De repente, Ele aponta, Uma mesma solução milagrosa, Mas eles não olham, Para a possibilidade de Deus, Eles olham, Para a grandeza, Da dificuldade deles, Esse é o seu problema, Esse é o meu problema, Às vezes, Nós não paramos, Para ver, Quantos milagres, Jesus já fez, Quantas providências, Ele já tomou, Quantas soluções, Ele já nos deu, Quantas portas, Ele já nos abriu, Quantos milagres, Ele já operou, E nós só olhamos, Para o problema, Nós só olhamos, Para a dificuldade, Nós só olhamos, Para a nossa limitação, E jamais, Olhamos, Para a perspectiva, Do que Deus, Pode fazer, Apesar, Da nossa limitação, E da escassez, Dos nossos recursos, Meu irmão, Olhe para a solução de Deus, Mais do que para o seu problema, Põe os seus olhos, No poder de Jesus, E não na pequenez, Dos seus recursos, Olha para a vida, Com os olhos, Daquele, Que pode, O impossível dos homens, A segunda lição, Que eu quero destacar, Nesse texto, Não é a compaixão de Jesus agora, Mas é o poder de Jesus, Versículo 5 a 10, E você vê no versículo 5, E Jesus lhes perguntou, Quantos pães tendes, Responderam eles, Sete, O pouco nas mãos de Jesus, É muito, Irmãos, Jesus podia ter, Do nada, Criado, E feito, Pães, E peixes, Do nada, Ele criou o universo, As galáxias, Os mundos estelares, Mas agora, Ele resolve, Começar o milagre, Da multiplicação, A partir, Daquilo, Que se tem, Para apresentar, A ele, O que é que você tem? Quando aquela viúva, Endividada, Procurou Eliseu, Aflita, Desesperada, Porque os credores, Batiam a sua porta, E ela não tinha, Com o que pagar, Eliseu perguntou, O que é que você tem? Aí eu tenho, Um pouco de azeite, Lá em casa, Mas isso não, Vale nada, O que é que você tem? Quando Deus, Chamou a Moisés, Para enfrentar, O maior, Império do mundo, Deus perguntou, O que é que você tem, Na sua mão Moisés? Senhor, Eu só tenho uma vara, Um cajado de pastor, Pois é, Com esse cajado, Você vai fazer, Dobrar um império, O que é que você tem na mão? Talvez você, Está olhando apenas, Para a sua limitação, E a partir, Do que você tem, É que Deus, Vai começar a fazer, Um grande, Milagre, Ponha o que você tem, Nas mãos do Senhor Jesus, É interessante observar, Que, A palavra pão, Traz nos a ideia bíblica, De vida, E a palavra deserto, Traz a ideia, De separado da vida, Portanto, Servir pão no deserto, É como que, Uma contradição de termos, Ou como que, Uma impossibilidade, Quando o salmista, Diz que Deus, Prepararia uma mesa, No deserto, Só Deus, Pode fazer isso, Só Deus, Pode fazer isso, Porque, Você é fraco, E eu sou fraco, Os nossos recursos, São pequenos, Mas, Deus, Pode pegar, Os seus recursos, Pequenos, E multiplicá-los, Deus, Pode usar, Um vaso, Frágil, De barro, Como você e eu, E realizar coisas, Grandes, E portentosas, Deus, Pode pegar, Os seus pães, E os seus peixes, Para alimentar, Uma multidão, Então, Deus, Começa, O Senhor Jesus, Começa, A partir, Do que nós temos, Para multiplicar, E ele está nos ensinando, Uma verdade, Que nós, Jamais, Deveríamos duvidar, Do poder, Que Cristo tem, Para prover, Pão, Para quem, Tem fome, Nós vivemos, Uma sociedade, Na linguagem, De amóis, Em que Deus, Mandaria fome, Não de pão, Mas fome, Da palavra, E a fome, Da palavra, Podem ter certeza disso, Irmãos, As pessoas, Não sabem, Que estão com fome, Mas quando uma pessoa, Vai, Avidamente, Tentar satisfazer, A sua alma, Nos banquetes, Do mundo, Na verdade, Ela está com fome, Ela tenta encontrar, Esta, Satisfação, Interior, Lá, Mas ela está com fome, O pecado, Do povo, Revela, A fome, Do povo, Lembra lá, De, Do rei Salomão, Quando ele tentou buscar, Saciar a sua alma, Com bebida, Com dinheiro, Com prazeres, E com sucesso, Olha para a sociedade, Olha para os jornais, Olha para as revistas, Olha para o glamour, Da sociedade contemporânea, E vocês vão perceber, E vocês vão perceber, Que os homens, Estão com fome, Do eterno, Mas não descobrem, Que este pão, É oferecido por Jesus, E a igreja, Tem pão com fartura, E a igreja, Tem o alimento, Para a sociedade, Que está, Alienada, E afastada, De Deus, E nós precisamos compreender, Que Jesus, Tem, Pão com fartura, Para atender, E para satisfazer, A necessidade, De todas as pessoas, Segunda coisa, A ação divina, Não exclui, A participação humana, Versículo 6 e 7, Ordenou ao povo, Que se assentasse no chão, Preste atenção, Que agora, Não é assentar na relva, Lá na primeira multiplicação, Era na relva, Aqui não tem relva não, Aqui é deserto, Então é assentar no chão mesmo, Que não tem tapete verde não, E tomando os sete pães, Partiu-os, Após ter dado graças, E os deu aos seus discípulos, Para que estes os distribuíssem, Repartindo entre o povo, Tinham também alguns peixinhos, E abençoando-os, Mandou que estes igualmente, Fossem distribuídos, Notem vocês, Que agora o Senhor Jesus, Realiza o milagre, A partir do que tem, Ele podia dizer, Não precisa trazer nada não, Eu vou fazer o milagre, Do nada, Do zero, Mas ele pega, Os sete pães, Ele pega os peixinhos, E a partir daí, Que ele faz o milagre, Segunda coisa, Que você vai notar, É que, Na maioria dos milagres, O Senhor contou, Com alguma participação do homem, Não é que Deus precisa, Da nossa participação, É que ele quer, É que ele quer aguçar, A nossa fé, Até os enfermos, Por exemplo, Os enfermos, Eram levados a ele, Às vezes, O Senhor, Dizia o seguinte, Estenda a tua mão, Seja feito, Segundo a tua fé, Levanta-te, Desta maneira, O Senhor está fazendo, A conexão, Entre a ordem dele, E a reação do homem, Isso para despertar, A nossa fé, Porque as vezes, Nós olhamos para a nossa, Impossibilidade, Eu não vou me levantar, Eu não vou estender a mão, Para ali, Se levanta, Como é que eu vou levantar, Tem 38 anos, Que eu estou, Deitado nessa maca, E é sempre o que levantar, Eu nunca consegui, Meu amado irmão, Sob a ordem de Jesus, Faça o que ele manda, Pedro disse, Senhor, Eu trabalhei a noite inteira, Não apanhei nada, Mas, Sob a tua palavra, Eu lançarei as redes, Então, Fé, É quando você, Obedece o que Jesus manda, Ainda que a circunstância, Seja absolutamente, Desfavorável, Preste atenção, Noutra coisa, Segundo lugar, Ele requer ordem, Ele pediu, Que a multidão, Se assentasse, Aqui, Jesus está mostrando, O seguinte, Que, A ordem humana, É necessário, Para a ação divina, Ele manda assentar, Se não havia, Haveria, Depois de três dias, Tinha crianças, Tinha pessoas idosas, Eu imagino, Que a multidão faminta, Depois de três dias, Ao ver pão e peixe, Poderiam atropelar, Uns aos outros, Poderia causar mais dificuldades, E Jesus disse, Vamos ter ordem, Vamos agir com bom senso, Terceiro lugar, Ele deu graças, Preste atenção nisso, Os milagres, São precedidos, Por gratidão, E não por murmuração, Talvez você tenha, Tido escassez na sua vida, Porque diante das dificuldades, Quando você está num deserto, Você murmura, Você reclama, Você lamenta, Você faz como o povo no deserto, Provoca a ira de Deus, Mas o Senhor Jesus Cristo, Dá graças, E quando ele dá graças, O milagre da multiplicação, Acontece, Olha em quarto lugar, Que ele parte o pão, O milagre aconteceu, Quando o pão foi partido, O que representa isso, Para você e para mim, Entrega o que você tem, E tenha disposição, De dividir, O pouco que Deus lhe deu, Para que o milagre, Da multiplicação aconteça, Isso é até na vida financeira, Sabia? É até na vida financeira, Preste atenção, Olha a linguagem de Paulo, Em segundo Coríntios, Capítulo 8 e 9, Qual é a semente, Que multiplica? É a que você come, Ou é a que você semeia? É a que você semeia, A semente que você guarda, A semente que você come, Essa morre, Essa acaba, A semente que você semeia, Aquilo que você dá, Diz a Bíblia, Que se torna sementeira, Quando você quebra, Quando você reparte, Quando você dá, Aquilo que você tem, A multiplicação, Acontece, Porque esta, É uma lei, Estabelecida, Pelo próprio Deus, Mas note você aí, Em quinto lugar, Que ele usou os discípulos, Para alimentar, A multidão, Jesus faz o milagre, Mas, Os discípulos, Fazem a distribuição, Quem dá o poder, Da palavra, É o Espírito Santo, E Deus, Mas quem prega, A palavra é você, Quem abre o coração, É Deus, Mas quem caminha, Para levar a mensagem, É você, As vezes nós oramos, E nas nossas orações, Nós tentamos, Transferir a nossa responsabilidade, Para Deus, Deus, Envia alguém lá, Para falar, Deus, Deus, Deus está dizendo, Não, Você que está, Você que é enviado, Para ir lá falar, Deus, Manda alguém, Para consolar o fulano, Deus, Deus está dizendo, Não, É você que deve ir, Consolar o fulano, Deus, Manda alguém lá, Para ajudar aquele irmão, Que está passando necessidade, Deus, Não, O recurso para ajudar aquele irmão, Está na sua mão, Vai lá, Jesus multiplicou, Mas Jesus entregou, Na mão dos discípulos, Para que eles distribuíssem, Os recursos de Deus, Para a expansão do reino, De Deus, Estão nas nossas mãos, Isso me faz lembrar, O pastor que chegou na igreja, E ele estava fazendo uma campanha, Para, Para a construção do templo, E ele chegou no domingo de manhã, Muito feliz, Muito alegre, E disse, Meus irmãos, Eu tenho uma boa notícia, Para dar para vocês, E a igreja ficou toda, Cheia de expectativa, Eu quero dizer para vocês, Que todos os recursos, Para a construção do nosso templo, Já foram providas, E o povo aplaudiu, Todo feliz, Todo alegre, Essa é a boa notícia, Que eu tenho para vocês, E a segunda notícia, Que eu tenho para vocês, É que os recursos de Deus, Estão nas mãos de vocês, Aí o povo não aplaudiu mais, Os recursos de Deus, Estão nas nossas mãos, Quando você distribui, Deus, Multiplica, Eu estive, Recentemente, Semana passada, Em Londrina, E a igreja presbiteriana, Teve um desafio fantástico, O clube da cidade, Foi colocado à venda, E a igreja, Há alguns anos, Já tinha comprado, Parte do terreno, E agora, Colocaram à venda, Mais 13 mil metros quadrados, Já com construção, Com piscinas, Com tudo que tinha direito, Por um preço, Abaixo do mercado, A igreja resolveu, Fazer uma campanha, Para comprar o terreno, E comprou, E o que eu achei bonito, Foi o testemunho, Que o pastor me deu, Ele tinha um carro, Um carro de luxo, Boa parte da sua economia, Estava investido no seu carro, No dia da campanha, O pastor foi na frente da igreja, Diz meus irmãos, Eu estou doando o meu carro, Estou entregando a chave, Os documentos, Bote um carro à venda, Eu quero dar um exemplo, Para que este terreno, Seja comprado, O carro foi para, Para a loja, Para ser vendido, E foi vendido, No dia 31 de dezembro, Daquele ano, O carro chegou, Na garagem, Do próprio pastor que doou, Um irmão da igreja, Que não quis se identificar, Comprou o carro, E devolveu o carro, Ao pastor que havia doado, Aquilo me impressionou, Porque quando ele doou, Ele não pensou nisso, Ele não tinha essa intenção, Ele não imaginava isso, Mas Deus, É capaz, De devolver a você, Em dobro, Aquilo que você, Inverso, Quem multiplica é Deus, Mas quem distribui é você, Quem dá os recursos é Deus, Mas quem abre a mão é você, A provisão, Tem sua origem em Deus, Mas a distribuição da provisão, Passa pelas suas, E pelas minhas mãos, Terceiro ponto, Que eu gostaria de frisar, Nesta mensagem, Primeiro, A compaixão, Segundo, O poder, Terceiro, O sofrimento de Jesus, Versículos 10 a 13, Olha aí por favor, E saindo os fariseus, Puseram-se a discutir com ele, Tentando-o, Pediram-lhe um sinal, Do céu, Jesus porém, Arrancou do íntimo, Do seu espírito, Um gemido, E disse, Por que pede esta geração, Um sinal, Em verdade, Vos digo, Que esta geração, Não se liderar, Sinal, Algum, Preste atenção, Num fato aqui, Na primeira multiplicação, Dos pães, Vocês se lembram, Que Jesus despediu, Os discípulos, Sozinhos, E ele ficou para trás, Subiu ao monte, Para orar, E os discípulos, Passaram por aquela tempestade, E depois Jesus, Foi caminhando, Sobre o mar, Para encontrar com eles, Aqui não acontece isso, Aqui Jesus, Entra no barco, E vai com os discípulos, Quando ele chega, Do outro lado, Os detetives, Da vida alheia, Os guardas, Espirituais de Israel, Os fiscais, Da vida alheia, Os fariseus, Estavam lá, Com as suas setas, Envenenadas, Para atacar Jesus, Notem vocês, Que esta atitude, Dos fariseus, E o texto nos informa, Que eles, Puseram-se a discutir, Com ele, Tentando-o, Tentando-o, Pedindo-lhe, Um sinal do céu, Esta incredulidade, Dos fariseus, Provocou uma dor, Profunda, No Senhor Jesus Cristo, Ao ponto, Dele arrancar, De dentro, Do seu espírito, Um profundo, Gemido, Este é um ponto, Queridos irmãos, Que nós, Precisamos destacar, Você já parou, Para pensar, Que todas as vezes, Que nós nos aproximamos, De Jesus, Com dúvidas, Com incredulidade, Com um coração, Preconcebido, Isso provoca, Tristeza, E sofrimento, No Filho, De Deus, Todas as vezes, Que nós duvidamos, Da sua palavra, Todas as vezes, Que nós duvidamos, Da sua promessa, Todas as vezes, Que nós, Não cremos, Naquilo que ele fala, Naquilo que ele ensina, Isso provoca, Sofrimento, No Filho de Deus, E não é só em Jesus não, Preste atenção, Que este sofrimento, Alguns homens de Deus tiveram, Por exemplo, Está lá no Salmo 119, 958, Davi dizendo, Viu os infiéis, E senti desgosto, Porque não guardam, A tua palavra, Você sente tristeza, Você sente desgosto, Quando você vê alguém, Não guardando, A palavra de Deus, Zombando da palavra de Deus, Descrendo da palavra de Deus, Isso dá, Tristeza e dor, No seu coração, Preste atenção, Em como os homens piedosos, Da época de Ezequiel, Reagiram a isso, Está lá em Ezequiel 9, 4, Passa pelo meio da cidade, Pelo meio de Jerusalém, E marca com sinal, A testa dos homens, Que suspiram e gemem, Por causa de todas as abominações, Que se cometem no meio dela, Ezequiel está dizendo, Diz-se marcar com sinal, A testa dos homens, Que suspiram e gemem, Por causa do pecado, Eu quero perguntar para você, Você suspira e geme, Por causa do pecado de vitória? Quando você passa, Às vezes de madrugada, E vê jovens e adolescentes, Saindo de uma boate, Cambaleando, Bêbados, Isso dói o seu coração, Quando você roda, Os bairros da sua cidade, Num domingo à tarde, E você vê, Rodas e mais rodas, De gente, Jogando baralho, Bebendo cachaça, Bêbados, Embriagados, Falando palavrões, Isso dói o seu coração, Quando você vê, Pessoas se captulando, As drogas, Se chafurdando, Na lama do vício, Isso dói o seu coração, Olha o que Ló, Afirma, Cerca dessa questão, E registrada em 2 Pedro 2,8, Porque este justo, Pelo que via ou via, Quando habitava entre eles, Atormentava a sua alma, Justa, Cada dia, Por causa das obras, Iníquas, Dos homens de Sodoma e Gomorra, Você atormenta a sua alma, De dia e de noite, Todo dia, Ao ver a iniquidade, Ao ver o pecado, Olha o que Paulo dizia, Quando afirma o seguinte, Tenho, Grande tristeza, Incessante dor, No meu coração, Porque eu mesmo, Desejaria ser anátema, Separado de Cristo, Por amor de meus irmãos, Meus compatriotas, Segunda carne, Quando Paulo olhava para os judeus, E via a dureza do coração dos judeus, Isso doía tanto nele, Que dizia, Meu Deus, Eu preferia estar perdido, E ver o meu povo salvo, Isso dói em mim, Isso é como, Uma espada, Atravessando o meu peito, E a minha alma, Temos nós, Essa sensibilidade, Temos nós, Essa compaixão, Temos nós, Esse suspiro, Profundo, De dor, O que é que os fariseus, Fazem com Jesus? Olha para o texto aí, Diz o texto, Versículo 11, E saindo os fariseus, Puseram-se a discutir, Com ele, Aliás, Os fariseus, Gostavam de uma discussão, Cuidado, Com aquelas pessoas, Que gostam muito, De discussão, Apenas, Pelo prazer, De discutir, Ou apenas, Para pegar você, No contrapé, Ou apenas, Para ter um motivo, De que o acusar, Na verdade, Os fariseus, Não estavam interessados, Na verdade, Na verdade, Eles não queriam conhecer, A verdade, Do Senhor Jesus, Eles queriam pegar Jesus, No contrapé, Para acusá-lo, Para ter de que, Acusá-lo, E levá-lo a morte, A palavra discussão, Aqui, Inclusive, É uma palavra, Específica, Usada, Para a ideia, De discussão, Inútil, E desqualificada, Aliás, Pega o evangelho, De Marcos, E você vai ver, Que todas as vezes, Que os fariseus, Os escrivos, Estão discutindo, Eles estão desviando, O foco, De alguma coisa importante, Quando os discípulos, Estavam no sopé, Do monta, Transfiguração, Lidando com o problema, Grave, Grave, De um menino, Indemoniado, E eles não tendo poder, Para expulsar, Aquela caça de demônios, Diz a Bíblia, Que os escrivas e fariseus, Discutiam com os discípulos, Meu irmão, Não gaste o seu tempo, Discutindo com gente, Que não quer levar Deus a sério, Sabe o que Jesus fez? Versículo 13, E deixando-os, Tornou a embarcar, E foi para o outro lado, Jesus, Não gastou o seu tempo, Não gastou as suas energias, Não concentrou a sua atenção, Naqueles que não queriam buscá-lo, Com sinceridade de alma, Segunda coisa que eles fizeram, Foi tentar, Tentaram Jesus, Eles não queriam a verdade, Eles queriam fazer, Jesus tropeçar, Esta é a atitude do diabo, O diabo usa a palavra para quê? Para tentar, A pergunta deles, Não era uma pergunta honesta, Não era uma pergunta sincera, Era a pergunta de algebeira, Era a discussão, Árida, Vazia, Oca, Sem propósito, E diz a escritura, Que Jesus, Suspirou, E disse, Esta geração, Pede um sinal, E nenhum sinal lhe será dado, Agora, Quando você vai para Mateus, Mateus narra esse texto, E acrescenta um fato novo, Por que que Marcos, Não acrescenta esse fato novo? Porque Marcos, Está escrevendo por os romanos, E Mateus cita um fato judaico, O que que está lá em Mateus? Mateus diz o seguinte, Esta geração má e perversa, Pede um sinal, E nenhum sinal lhe será dado, A não ser o sinal de Jonas, Qual era o sinal de Jonas? Morte, Sepultamento, E ressurreição, Em outras palavras, Em outras palavras, Jesus já tinha feito tantos milagres, Os cegos já estavam vendo, Os surdos já estavam ouvindo, Os paralíticos já estavam andando, Os leprosos já tinham se devolvido, As suas famílias, Os mortos já tinham se devolvido, E os seus entes queridos, E Jesus dizendo, Eu não vou fazer mais milagre, Para atender, A curiosidade frívola, Dos mestres fariseus, O único sinal, Que eu vou lhes dar, É a minha morte, É o meu sepultamento, E a minha ressurreição, Este é o maior, De todos os milagres, A morte de Cristo, O sepultamento de Cristo, E a ressurreição de Cristo, Este era o milagre, Este era o sinal, Que eles precisavam, Agora queridos, Eu gostaria, De partir para o último ponto, Que é a advertência de Jesus, Quarto lugar, A advertência de Jesus, Versículos 14 a 21, Preste atenção que agora, Eles estão, Indo para o outro lado, E acontece um fato, Os discípulos esquecem pão, Sempre que eles iam fazer uma viagem, Eles levavam a matutagem, Eles levavam a marmita, Eles levavam, O alimento, E normalmente, Era pão e peixe, E por um esquecimento, O texto diz que eles esqueceram, Eles não levaram pão, Aliás, Tinha um pão, Aí Jesus, Preveniu-os dizendo, Vede, Guardai-vos do fermento, Dos fariseus, E do fermento de Herodes, E os discípulos, Logo tiraram a conclusão, Apressada, Ah, Jesus deve estar falando de pão, Que nós não trouxemos, Nós não trouxemos provisão, Mas Jesus não está falando, Do fermento pão, Ele está falando, Do fermento da doutrina, E aí Jesus vai discutir com ele, Vocês estão, Com a memória afiada, Vocês sabem, Quantos pães, Eu multipliquei, Cinco pães, Para cinco mil pessoas, Três pães, Para cinco mil pessoas, Cinco pães e dois peixinhos, Para cinco mil pessoas, Vocês sabem, Que eu multipliquei, Sete pães, Para quatro mil pessoas, Vocês não entendem ainda, Que eu não estou falando, De provisão, Que se precisar de provisão, Eu tenho o mesmo poder, E posso multiplicar outra vez, Eu estou alertando a vocês, De uma outra coisa, Eu estou falando para vocês, Do fermento, Dos fariseus, E do fermento, De Herodes, Eu estou falando, Da necessidade, De guardar-se, Das mais, Influências, O que era o fermento, Dos fariseus, Lá em Lucas 12, 1, Diz que o fermento, Dos fariseus, Era hipocrisia, Aqui, Possivelmente, Seja, O formalismo, Aquela religião, Apenas de forma, Mas sem vida, O que Jesus está dizendo, É que eles tinham, Que se acautelar, Da influência, Deste ensino, Pernicioso, Dos fariseus, De uma religião, Sem vida, De uma religião, Apenas de casca, De rótulo, De fachada, De aparência, De uma pessoa, Que parece, Muito zelosa, E muito ortodoxa, Mas na verdade, Ela não tem vida, Ela não tem coração, Prostrado, Aos pés do Senhor, Ela não tem alma, Regenerada, E convertida, É o Senhor, Jesus está dizendo, Que eles tinham, Que guardar, Do fermento de Herodes, Qual era o fermento de Herodes? Herodes era aquele homem, Que escutava, Até de boa mente, E até temia, Mas não obedecia, Você conhece gente assim, Que gosta até de vir à igreja, Que gosta de ouvir, A palavra de Deus, Que gosta de escutar, Uma boa música, É capaz até de, Sentir um calafrio, Na espinha, Em determinados momentos, Ficar até com medo, Da mensagem, Mas volta para casa, E a vida não muda, Continua no seu pecado, Continua uma vida mundana, Continua sua vida secular, Secularizo, Bota Deus, Na lateral da vida, Jesus está dizendo o seguinte, Cuidado com essa influência, De vocês, Terem uma religião, Apenas de forma, Mas não tem poder, Ou de vocês, Apenas gostarem, De ouvir a palavra de Deus, Mas não mudarem de vida, Cuidado com esse fermento, Aliás, A figura de fermento, É uma figura muito própria, Porque fermento, Na bíblia, Tem a ideia, Do mal, Representa o mal, Por isso, Que na páscoa, Não podia ter fermento, Tinha que tirar todo o fermento, De dentro de casa, No período da páscoa, Nas ofertas, Não podia ter fermento, Porque o fermento, É um símbolo do mal, O senhor Jesus, Melhor, O apóstolo Paulo, Escrevendo, Aos gálatas, Ele disse, Que um pouco de fermento, Leveda a massa toda, Lá em gálatas, 5, 9, E ele diz, Para a igreja de Corinto, Lá no capítulo 5, Tirar aí o fermento, O que que ele estava falando? Tirar a prática do pecado, Está falando lá, Daquele pecado, No capítulo 5, Daquele moço, Que cometeu, Um ato de incesto, Com a sua própria madastra, E Paulo diz, Você tem que disciplinar, Você tem que tirar o pecado, Não pode contemporizar o pecado, É fermento, E o que que é fermento? É uma coisa pequena, É pouca, Mas que introduzida na massa, Leveda a massa toda, Influencia, Percorre, Penetra, Advertência, Finalmente, Jesus está estabelecendo, A necessidade de ter discernimento, Os discípulos tinham, Memória afiada, E entendimento pobre, Eles sabiam da história, De quantos pães, De quantos peixes, De quanto sobrou, Na primeira vez, Sobraram 12 cestos, Agora sobraram, Quantos cestos? Quantos? Sete cestos, Você fica pensando, Mas puxa vida, Mas lá tinha mais gente, E sobrou mais, Aqui tinha menos gente, E sobrou menos, Tem duas explicações, Primeiro, Que esse time de cá, Tem três dias, Que não compensa nisso, Está de jejum, Há três dias, Então, Eles, Agora nós vamos comer, Para valer mesmo, Mas a segunda razão, É que a palavra cesto, Aí é outra, É outra palavra, A palavra cesto, Lá do capítulo 6, De Marcos, Na primeira multiplicação, Era aquele cesto, Que as pessoas levavam, Para sua matutagem, Para sua, Para o seu grupo, Talvez, Fosse o cesto, Que os discípulos carregassem, Para a provisão deles, Do dia, Era um cesto, Que uma pessoa, Podia carregar tranquilamente, Caminhando pela estrada, O cesto aqui, Do capítulo 8, Versículo 11, Ou melhor, Capítulo 8, Versículo 8, 8, 8, É outra palavra grega, E esta palavra, É um grande cesto, A palavra que nós poderíamos usar, Para o nosso contexto aqui, É um balaio, Ou uma caçamba, Alguns aqui, Sabem o que é caçamba, Caçamba, É um balaio, Maior, Onde uma pessoa, Ata este balaio, Nas costas, E ele é quase do tamanho da pessoa, E esta pessoa então, Para carregar, Milho, Outras coisas mais, Para você ter uma ideia, Este cesto aqui, É a mesma palavra, Que aparece lá em, Atos 9, 25, Quando Paulo, Desceu num cesto, Muralha abaixo, Então era um, Era um cesto, Que cabia um homem dentro dele, Então não era um cestinho, Era um grande cesto, O grande ponto, Que Jesus está querendo ensinar, Para nós o seguinte, Aqueles discípulos, Não tiveram, Discernimento, Eu fico pensando, Que tendo um mestre, Tão especial, Como Jesus, E aqueles homens, Andando com Jesus, Três anos, Ouvindo todo dia, Toda noite, E de repente, Jesus falava uma coisa, Eles entendiam outra, Eles eram lerdos, No entendimento, Irmãos queridos, Às vezes, Isso me dá, Não sei se me dá consolo, Ou me dá tristeza, Porque às vezes, Nós somos lerdos também, Deus nos fala uma vez, Nos fala duas, Nos fala três, E fala continuamente, A gente escuta as mesmas coisas, N vezes, E parece que não se processa, Parece que não entra, Parece que não alcançamos, Parece que não entendemos, Parece que aquilo que ouvimos, Não se converte em prática, Em vida, Em obediência, E se você perceber, Jesus Cristo foi, Extremamente enfático, Nas perguntas, Olha por favor, Olha por favor, Versículo 17, Jesus percebendo, Lhes perguntou, Por que discorris, Sobre o não ter, Despão, Ainda não considerastes, Não compreendestes, Tendes o coração endurecido, Tendo olhos não vendes, E tendo ouvidos não ouvis, Não vos lembrais, Lá no versículo 21, Ao que lhes disse Jesus, Não compreendeis ainda, Jesus está quase saltando, No pescoço deles, E dando uma saculejada, Vocês não entendem, Pelo amor de Deus, O que eu estou falando, Irmãos queridos, Às vezes, Isso é o que acontece comigo e com você, Senhor, Preciso nos dar uma balançagem, Você não está entendendo, Você tem olhos, E não vê, Você tem ouvidos, E não entende, Será que não compreendeu ainda? Precisamos aguçar, E afiar o nosso entendimento, Queridos, Afinar, O nosso ouvido, Pelo diapasão, Do Senhor Jesus, Ele está exigindo de nós compreensão, Eu quero terminar dizendo o seguinte, Os anos se passaram, Dois mil anos praticamente, E ainda hoje, Há uma multidão faminta, E eu quero dizer, Que esta fome, Não se mata na padaria, Nem no supermercado, Somente a igreja tem pão, Para essa gente que está com fome, Somente a igreja tem pão, Às vezes, Falta pão na igreja, Às vezes, Na igreja se tem, Apenas prateleiras vazias, E fornos frios, E receita de pão, E farelo de pão, Mas não tem pão, E eu quero perguntar para você, Em nome de Jesus, Você tem, Dado pão, Para quem tem fome, Você tem levado a palavra de Deus, Você tem aproveitado as oportunidades, Ou você tem deixado as pessoas voltarem para casa, Desfalecendo de fome, Enquanto você tem pão com fartura, Na casa do pai tem pão com fartura, Você tem acesso à mesa do pai, Você tem a palavra de Deus, Você tem a resposta, Para aqueles que estão com fome, Você tem distribuído esse pão, Segunda pergunta, Você está esperando, Algum sinal, Algum milagre, Para você crer ainda, Depois de Jesus ter morrido por você, Ter ressuscitado dentre os mortos, Você ainda quer alguma coisa a mais, Para você crer, Você que foi alvo do maior amor, Da mais profunda compaixão, Você ainda está pedindo alguma coisa a mais, Para você andar com Deus, Terceira coisa, Você tem sido um crente, Que tem exercido discernimento espiritual, Você compreende a palavra de Deus, Você tem pedido iluminação do Espírito Santo, Para compreender o que Deus tem falado com você, Que Deus nos ajude, Que Deus nos abençoe, Que Deus aplique a sua palavra, No nosso coração, Nesta noite, Amém, Amém,